Fala, Assombrados! Aqui é o Matheus, do blogassombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês! Eu vou falar dos misteriosos círculos que apareceram em plantações de trigo lá na Rússia! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, as plantações de trigo são mais conhecidas também como aqueles círculos ingleses, desenhos misteriosos que aparecem em plantações, muitos deles falsificações, mas muitos também sem explicação. Dessa vez, eles surgiram lá na Rússia, na República de Algézia, eles apareceram na noite do dia 7 de junho, então, poucos dias atrás aí, e são seis círculos, sendo que dois são bem grandes e no meio deles tem dois círculos com um buraco de meio metro de profundidade e os outros quatro menores possuem uma ilha no meio de trigo ainda, então foi feito em volta dessa ilha que amassaram a plantação. O proprietário das terras disse que ele passou de carro ali na noite do evento, não percebeu nada, nem os vigias, mas no outro dia cedo, quando ele passou por lá, ele viu que tinha esses misteriosos desenhos. Essa não é a primeira vez que aparecem círculos em plantações lá na Rússia. Nos últimos dez anos, foram aparecendo em três plantações diferentes esse círculo. Então, para alguns estudiosos, tudo isso daí é armação, foi feito por pessoas, usando, eles apresentam diversas técnicas de como poderiam ter sido feitas, desde a mais clássica, que é amarrar uma prancha de madeira com duas cordas e sair pisando assim, conforme a animação que eu estou mostrando, ou até as mais modernas, onde eles pegam um drone bem potente, vão até a plantação, viram ele de ponta cabeça e vai cortando a plantação, ou drone, e eles podem fazer um desenho em poucos minutos até, dependendo da habilidade do piloto. Deixe sua opinião então, Assombrados, o que você acha? São círculos realmente alienígenas, feitos por extraterrestres? O que eles estavam querendo dizer então com isso daí? Ou não? Tudo é mais uma vez, tudo falsidade, foi alguém que fez para trollar! Assombrados, até mais! Assombrados, .com.br, você não se inscreveu! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus! Assombrados, .com.br, você não se inscreveu! Assombrados! Assombrados, .com.br, você não se inscreveu! Assombrados, .com.br, você não se inscreveu!